Ótimo, finalmente cheguei! Oi Paulo, cheguei! Finalmente Lili, a gente tem um trabalho a fazer É... não mais gente, mas... mas você, pera MARIO! Ah, olá Paulo, me disseram que você me chamou, é verdade? Sim, eu chamei você sim! Bom, você e a Lili, vocês vão investigar a empresa Name Parece que essa empresa tá roubando dinheiro da empresa Nairobi Bom, bye bye, o resto vocês que descubram Eu espero que você seja muito esperta, tudo bem Lili? Claro senpai, quer dizer, Mario, desculpa Oh, tudo bem Lili, vamos ao trabalho Bom, o primeiro passo é a gente fazer um plano Eu vou fingir que tô atrás de um emprego E eu vou procurar um emprego naquela empresa Então eu tenho que fingir tá passando por um momento muito difícil Então eu acho que eles vão me contratar Eu espero que dê certo Bom, eu achei esse plano bem... Ah, como eu posso dizer? Eu achei o plano bem elaborado, mas como a gente vai se falar durante a tática? Bom, eu tenho dois minifones eu acho Podemos colocar um no meu ouvido e um no seu Ah, certo, mas quando você chegar lá o que exatamente você vai fazer? Assim que me contratarem eu vou dar um tempo E esperar o empresário sair da sala pra eu entrar E eu vou tentar hackear o computador do din-din deles Nossa, você é muito eficiente, então eu desejo um bom trabalho pra você Hum... Bom, deixa eu ver É esse cara que é dono da empresa Nami? Nossa, ele nem parece que rouba a din-din Eu, hein? Aqui só dá pra ver as pessoas que trabalham lá Não dá pra ver se eles tão roubando o dinheiro O melhor vai ser quando eu estiver lá dentro Ai, deixa eu ir dormir Amanhã é hora de botar a mão na massa O melhor vai ser o rosto É hora de botar a mão na massa É hora de botar a mão na massa É hora de botar a mão na massa E senta-tá-tá-tá Pela-tá-tá-tá Oi, Mário. Olá, Lily. Será que eu posso saber por que você me ligou? Liguei pra falar que tu é um gato... pra saber se você tá bem. Mas que gentileza da sua parte. Eu estou bem, e você? Tô bem. Ah, bom, tchau. Tá certo, então. Tchau, Lily. Oi, moça. Olá, em que posso ajudar? Eu poderia falar com o gerente da empresa? Me siga. Sr. Cassiano? Olá. O que deseja, Violet? Essa moça deseja falar com você. Dá licença, Violet. Como se chama? Me chamo Lily. E o que deseja aqui? Eu vim atrás de trabalho, senhor. Eu tô passando por um momento muito difícil. Hum... Bom, você poderia começar hoje. Mas você vai ser faxineira, Dona Lily. Tudo bem, senhor. Eu prometo limpar tudo. Tá. Agora vai começar o seu trabalho. Nossa, como ele pode colocar um robô na empresa dele? Isso tá muito estranho. Talvez seja essa robô Violet, que tá transferindo todo o dinheiro da outra empresa pra essa. Por que nunca desenvolveram um robô de cabelo roxo? Pera, por que aqueles dois homens entraram na sala do Cassiano? Eu vou me aproximar mais da sala pra fingir que eu tô limpando ali. Bom, agora é só ouvir o que estão falando. Bom, vou falar agora sobre a próxima empresa que vamos hackear. Ela se chama Titanic. E ela tem muito dinheiro. Precisamos hackear ela logo. Não, não. A empresa Titanic é a nossa empresa. Eu preciso correr pra lá agora. Mas eu não posso correr assim do nada. Então eu falei pro Cassiano que eu tinha acabado a limpeza e fui até a minha empresa. Gente, gente, a nossa empresa tá em perigo. Como assim, Nile? Eu escutei o Cassiano falando que ia hackear a nossa empresa. Relaxa, mas não antes da gente. Faz o seguinte, volta lá e diz que você esqueceu o seu brinco. Então vai até a sala dele e tira print de tudo. Essa empresa vai acabar hoje mesmo. Hum. Ok, eu vou lá então. Oi, Cassiano. Eu esqueci meu brinco lá na área de limpeza. Vai lá pegar. Ou você quer na mão? Alô, é a polícia? Sim. Aconteceu alguma coisa, moça? Por favor, venha até a empresa Neymin. Essa empresa tá roubando dinheiro de outras empresas. Estamos a caminho. Lili? O que faz na minha sala? Eu tava procurando meu brinco. Mas você não entrou aqui pra limpar. Cassiano, você está preso por roubar dinheiro. Sua! Finalmente ele foi preso. Sim. Muito obrigado, Lili, por você ter vindo. De nada. Se precisar é só me chamar. Ah, parabéns, minha senpai. Ah, quero dizer, Lili. Obrigada, Mário. Amiga, parabéns, você arrasou. Ai, você veio. Bom, Lili, eu gostei muito do seu plano. Parabéns. Ai, eu quero dizer que quando te vi, eu acho que foi amor à primeira vista. Ai, meu Deus, Mário. E você tá me deixando louquinha. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar o vídeo, eu queria lembrar vocês de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende mais vezes esse vídeo para as outras pessoas que não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e não é inscrito. Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí, ajuda a gente a crescer. Bora chegar nos 400 mil seguidores. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que tem aqui no canal, que está passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana, pessoal. Beijo! Tchau, 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 tchau Obrigado.